Fala galera, aqui é o Vitor do canal Cortes Expert, e se você quer saber como ganhar dinheiro no YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto. E você e sua mãe, a relação, você com a mamãe, como que é a relação com você com a doutora Deolane? Às vezes ela é brava comigo, mas a maioria das vezes ela é de boa. Mas por que ela é brava? Ah, porque eu apronto um pouco, né? Na escola eu dou trabalho. Dá muito trabalho na escola hoje? Não de bagunça, assim, é que minhas notas é ruim. E eu não faço as coisas, né? Você não gosta de estudar? Não. E quer fazer engenharia civil? Tem que estudar, rapaz! Por isso que eu queria ter uma loja mesmo, que engenharia não vai dar certo. Só pra ir pra faculdade mesmo. Ah, mas a loja é legal, mano. A loja é legal. Ah, mas se tem a vontade de estudar também, né? Lógico, faz. Mas, assim, no caso dele, seria melhor fazer uma ADM, né? Pra administrar a loja. Pô, o direito, né? Já... Ah, mas direito tem a mãe, tem as duas tias, né, mano? Se precisar, tem elas de graça. Então, assim... Melhor não precisar, né? Exato, melhor não precisar, mas se precisar, fazer uma ADM, eu acho que seria melhor pra você. Se você tem sonho, tem uma loja... É, eu ainda tô vendo o que eu vou fazer mesmo, assim. Eu vou pesquisar melhor. Se você hoje pudesse... Assim, alguém chegasse... Só aí um exemplo, vai. Que é a pessoa que te ajuda, certo? Sim. Se ela chegasse e falasse assim, vou montar uma loja pra você. Aonde você montaria essa loja? Ah... Acho que eu montaria aqui na região, um lugar bastante movimentado, né? E aí, gostaria de trabalhar só com carro premium? Ah, de tudo. Com todos os carros? Mota, carro, tudo. Os motão, CG? Colocaria as CGzinhas pra vender lá? Colocaria tudo. Ah, tá certo. Isso mesmo. Tem gente que fala, não, eu quero colocar uma R1, uma F1000, uma F800, só quero trabalhar com as laveras, né? E a relação com os irmãos? Como é que é? Ah, de boa. Quantos irmãos são? Dois. Dois? Eu e mais dois. Eu brigava bastante com o meu irmão, mas aí... Ela já tá mais de boa. Agora com a minha irmã também... É mais nova? Ela é criancinha. Aí eu não brinco com ela não, ela fica de boa na dela. Outra é mais velha? Não, ele tem 14. 15. Você é o mais velho, então. Sim, ele tem 17. 7, a minha irmãzinha tem 5. Você é o exemplo em casa. Sim. É, o exemplo. Mas sai bastante com o seu irmão? Ah, ele tá começando a sair agora comigo. Porque ele não saia, ficava em casa, agora tá começando a ir pras baladas comigo. E sua mãe deixa? Sua mãe deixa de uma boa. Deixa. Não ganha pelo amor de você ir pra baile, pros rolezinhos? De vez em quando ela embaixo, assim, no começo ela não deixava, mas agora ela tá mais de boa. Às vezes do nada ela surta, aí ela briga, mas é difícil. Segurança, anda com segurança? Anda. Anda? O Wanderson. A maioria das vezes é o Wanderson. E o Jader, faz alguma segurança pra você? Ah, o Jader já fez, mas poucas vezes. Tem o Guilherme também, mas a maioria das vezes quem tá comigo é o Wanderson. Agora sexta-feira mesmo eu vou sair e ele vai tá comigo. Vai pra onde sexta-feira? Bangalô. Bangalô. Não, não sei se eu vou pro Bangalô ou pra Adão ainda, tô vendo. Eu queria ir pro Bangalô, mas vai todo mundo pra Adão, meus amigos. Entendi. E aí quando você vai pro rolê, sua mãe pede pra ir com segurança. É, tem que ir, né? É a maldade, né? É, tá ligado. Ótima vez que eu fui no Bangalô, os caras vieram mexer comigo. Sério? Só que eu não tinha nem como, né? Os caras tinham dois metros de altura, era a mal forte. Que tipo, eu tava parado assim, eu não tava na passagem. Aí o cara falou, tipo, tinham roubado o celular da minha amiga, né? Aí eu tava indo atrás, né? Fui falar com segurança, cada um de lá. Aí nesse tempo eles mexeram comigo uma hora, eu ignorei, né? Eu não lembro, eles falaram alguma coisa, eu ignorei. Aí a segunda vez eu não tava na passagem. Eles queriam passar, eu não lembro se ele me deu uma alombrada, alguma coisa assim. Ele falou, ah, sai da frente. Eu falei, que é esse passo, vai pra rua. Aí ele já veio todo bravo pra cima de mim e falou, ah, vamos pra rua então, querendo brigar já. Aí eu nem fiz mais nada. Aí depois eu voltei lá com segurança e ele falou que eu tava mentindo. Mas eu ignorei. É bom, às vezes é bom ignorar, né? Do que ficar arrumando briga também à toa, né? Perguntou aqui, uma pergunta aqui. Meu, tá bombando de menininha aí no chat. Tá, peraí, ó. Acabou? Ó, pergunta pra ele sobre o que ele achou da menininha que encontrou no elevador e indo pro podcast. As gaúchas. Ah, encontrei elas lá embaixo na portaria, tava bem atrasado, né? Eu não falei muito com elas, que tava bem atrasado. Só que aí depois eu mandei mensagem pra ela que eu expliquei o que aconteceu. Ela entendeu. Aham. Elas ficaram dando risada no elevador também. Fiquei dando risada. Subiu com elas no elevador? Subi. Subiu. Aí pegou o telefone. Não, mas ela me chamou. Pai namora? Pai namora? Oi? Você namora? Não. Não namora? Por quê? Ah, eu prefiro ficar com todas, né? Tá certo. Tem que aproveitar a vida, né? É. Mas no momento de chegar uma pessoa boa que faça bem pra sua vida, namoraria. Pararia com a vida. Pararia. Você tem o sonho de namorar? Ah, pra mim tanto faz. Se achar uma pessoa assim, né? Tanto faz. Mas é novo a hora, meu. Tem que aproveitar. Na verdade, assim, pra ele vai começar agora, né? Valendo, né? Não adianta namorar e depois fazer merda, né, mano? É, cara. Trair, zoar, aí não rola. Quer ser pai? Quer ter filhos? Ah. Assim não, né? Não sei mais pra frente. Mas se eu tiver só depois dos 30. Bem mais velho, assim. Não quero ter mais. Vai ser vovô, pai. Vai ser que nem eu, mano. Eu tô com 32 e não tenho filho ainda. 32, Barbinha. Tamo junto. Mas e o sonho de ter um filho? Quer ter um menino ou uma menina? Acho que eu teria um casal. Ou só um moleque. Primeiro quer ter um homem. Menininho. É, um homem. Pra cuidar da menina se tiver o segundo. Sim. Obrigado, velho. E aí E aí E aí E aí E aí